Olha, o que aconteceu? Eu estava indo de Paranatinga para Gaúcho do Norte, uns 15 quilômetros de Paranatinga, passou um caminhão, muita poeira, quando eu vi o rapaz estava na minha frente, não deu tempo de tirar para nada, o rapaz vinha abordando o caminhão na poeira e infelizmente aconteceu o acidente. Graças a Deus eu estou bem, espero também que os outros meninos fiquem bem.